Essa dor quando vem não me conforta Já tornou minha vida diferente O castelo de Porto de Batente Hoje tá se batendo sem ter porta A esperança que eu tinha já tá morta Essa chave eu joguei lá noitrão Com certeza aqui que outra mão Nunca mais vai mexer no cadeado Meu castelo de sonhos tá fechado Nunca mais entrará no tesão Meu castelo tá todo transformado O seu ponto de forma tá caído No lugar que meu rio foi florido Hoje tem o meu prato derramado Eu um dia bastante arrumado Fui depressa a madeira do portão Pra não ver a mulher do meu colchão Derramar o meu prato e vim calado Meu castelo de prato está fechado Do que a barriga que era a outra ilusão Meu castelo de sonho ouvi mudança Eu fechei para sempre esse castelo O amor que travou esse duelo Carregou toda a minha esperança Estou sofrendo do jeito de criança Que a mãe segura com a mão Mas não posso dar jeito O coração que por Deus ele era acelerado Meu castelo de sonho tá fechado E nunca mais entrará no tesão Meu castelo que tudo bom eu tinha Onde pina a mim da deusa alva Hoje falta a minha estrela d'água No céu santo da minha camarinha Não tem mais quem me arrume a cozinha Nem também quem prepara o meu oitão A janela eu voei no furacão E o seu teto tá todo esburacado Meu cartelo de sonho tá fechado Nunca mais entrará na outra ilusão Essa vida virou muita ruína Um castelo de sonhos moronou-se Nunca mais eu senti seu beijo doce E o seu lábio do jeito de bonina Foi perdido, eu parti pra medicina Que a doença que eu sinto é de paixão Qualquer dia que eu parto é um caixão Com a vela acesa a cada lado Meu castelo de sonho está fechado E nunca mais entrará na outra ilusão Meu castelo tá todo diferente Quem foi lindo tá preto, ferrado Tá quebrado do lado do ocá Tá furado do lado do nascente Na cozinha da casa não tem jeito Dentro da frente também não Eu só vi ter moleque noitão E péu de coco tu deitado Meu cartelo de sonho tá fechado Nunca mais entrará na outra ilusão Me tornei nesse mundo independente Apesar de tudo isso satisfeito Essas dores que passam no meu peito Não matei com as doses de aguardente Eu busquei um caminho diferente Pois a Bíblia é sagrada em minha mão A Jesus se errei, pedi perdão Que o certeza me fará perdoado Meu castelo de sonho está fechado E nunca mais entrará na outra ilusão Eu sofri igualmente a outra punha Me trimi igualmente a um angélico Padeci igualmente a um angélico Como o pé cruçado de aleluia Pra meu canto eu procurei uma cunha Uma xerra e um caldeirão Pra naquela pesada ocasião Aparar o meu canto derramado Meu cartelo de sonho tá fechado E nunca mais entrará na outra ilusão O castelo de sonho eu construí Para ter mais prazeres nessa vida Eu não digo lugar nem avenida É por isso que estou cantando aqui Uma canção tão bonita eu escrevi É perfeita a letra da canção Mas resolvi de guardar no coração Pra ninguém me cantar com o ritmo errado Meu castelo de sonho está fechado E nunca mais entrará na outra ilusão Cheguei lá, sei a minha companheira Tive tudo e agora tô sem nada Minha dor no meu peito tá pesado E minha sonho da alma tá maneira Não comprei nem feijão, nem macarreiro Em batata, arroz e feijão Eu comprei, foi de elite ao café E passei quatro dias embebedado Meu cartelo de sonho tá fechado E nunca mais entrará na outra ilusão A mudança na vida é como um prêmio Pensando em Jesus lhe recebi Tô seguindo os caminhos de Rabir E está certo, cantei que fui boêmio Fui da vida perfeita como um grêmio Entomando no som do violão Inspirando o luar do meu sertão Igualmente a cartulho do passado Meu castelo de sonho está fechado E nunca mais entrará na outra ilusão Nada achei nem na sala nem na cozinha Me parece que a conta a gente teve Tudo aqui que aquela casa teve Não ficou mais da forma quando tinha Na safada eu achei uma calcinha Engraixada no varal doitão E de mim eu só achei um calçom Que um tiro a safada tinha dado Meu cartel de prato tá fechado No cabalho até na outra ilusão Tá fechado Atina